Não existe coisa mais desagradável do que você ficar picando o alho, aí você fica, hum, aquele cheiro de alho, mas o pior é picar alho, né? Com certeza. Eu adoro alho, pra fazer um arroz você tem que temperar bem, colocar aquele alho picadinho, pra fazer uma picanha, pra fazer um patezinho, se não tiver alho não tem graça. Agora, o problema é picar o alho. Olha, tem uma empresa que pensando nisso, tem pra você esse alho já picadinho sem sal, porque muita gente compra o alho, aí tem sal e fica com medo de temperar e fica tudo salgado, né? Pode salgar a comida. É ruim mesmo. E você quer colocar mais alho? E quanto mais alho você coloca, tem o sal. Então, olha, vamos falar da Crivas. A Crivas é uma empresa que trabalha no mercado atacadista aqui em São Paulo há mais de 4 anos e preparou o alho in natura, picado, sem sal pra você. E olha a embalagem, não se engane, a tampinha roxa, a embalagem amarelinha, é, olha, embalado de forma que não tenha contato manual, nenhum, né? É super selecionado. Exatamente. Então, você sabe o que você tá levando aí pra sua mesa, de que forma você está temperando aquele churrasquinho, né? Que você tanto gosta, aquele pate, aquele macarrão ali óleo, aquele arrozinho bem refogado. Outra coisa legal é que na hora de fechar, ela fecha muito bem, então, olha, a tampinha é feita pra que você coloque na geladeira e não fique aquele cheiro de alho, gente. Olha só, aqui a embalagem, não tem erro, a tampinha roxa e aqui a embalagem, o rótulo é amarelinho. Então, aonde que você vai encontrar esse produto maravilhoso, o alho in natura da Crivas, você vai encontrar no Extra. Qualquer Extra, pensou no Extra perto de sua casa, vai que você vai encontrar, não é mesmo, Miriam? Vai encontrar. Preço muito legal e tem, inclusive, no Extra da Baixada Santista. É só procurar potinho com 200 e 300 gramas pra você. Crivas, uma empresa que tá mais de 4 anos no mercado fazendo esse alho picado sem sal pra você. Não tem desculpa pra você agora não temperar e esquecer aquele cheirinho de alho na mão, né? Já tá picadinho, prontinho, sem sal, colocou, fica tudo gostoso, tenho certeza que o maridão vai adorar. Então, é só procurar um Extra pertinho da sua casa, inclusive na Baixada Santista, e comprar o Crivas. E olha, bom jantar e bom almoço pra você, Crivas.